Oi gente, Gílio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom gente, a Netflix está sendo cobrada pelas bolhas queer e trans por conta do especial do David Chappell, que é um comediante americano bem polêmico e o nome do show desse último especial é Encerramento, segundo o David, esse é o último e é um especial muito bom, muito bom. Agora, realmente não é para os fracos, não é para quem se ofende facilmente, não porque o David pega pesado mesmo. É disso que vamos falar aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem bastante, indicarem o canal para os amiguinhos e não esquecer do canal lá no Instagram, tá bom gente? Bom, como eu falei, o David é bem polêmico, o show dele é maravilhoso, os shows dele são maravilhosos, ele é um cara assim, perfeito, porque ele é um provocador nato, ele não faz humor apenas, ele provoca, ele faz a gente pensar, ele brinca muito com a plateia, né? Ele conta uma piada, na verdade ele usa um assunto, sempre tem um contexto, né? Os shows dele, ele conta, ele faz uma piada e ele fica ali observando a reação das pessoas e logo depois ele inverte essa piada, ele leva o público para onde ele quiser, né? Ele faz o público rir de uma piada e um minuto depois ele está fazendo aquelas pessoas se sentirem culpadas por estarem rindo daquilo, é meio esse jogo que ele faz, é maravilhoso. Ele aborda questões muito atuais, muito polêmicas e ele consegue, ele sempre brinca muito com as questões das militâncias, né? Dos ativismos. Ele brinca com negros, com suas questões, ele sendo um homem negro e ele brinca com as questões LGBTs, ele brinca com o feminismo, ele brinca com tudo, mas ele brinca de uma forma muito provocadora. Ele faz a gente realmente pensar. E o que eu mais gosto é que ele traz uma visão muito adulta dessas questões, porque ele tira esse véu, essa capinha de que certos movimentos são formados por pessoas puras, pessoas dotadas de muitas virtudes, de quase nenhum defeito. Porque é assim que as pessoas se pintam, é assim que as pessoas se mostram e é assim que muitas vezes as pessoas se enxergam, não é? E o Dave, ele meio que tira essa capa, sabe? Esse véu de bondade, de perfeição que essas pessoas acham que tem. A gente tem o hábito, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Brasil, né? A gente tem o hábito, por exemplo, de pegar os indígenas e transformar eles em um povo muito puro, muito virginal, eu diria, né? Quando na verdade são humanos, não é? Eles têm lá um modo de vida muito diferente dos nossos, mas eles também fazem coisas condenáveis, eles não são perfeitos. E a gente tem essa tendência de pegar essas pessoas que são vítimas de opressão e pintá-las como sendo pessoas muito puras, muito detentoras de virtudes apenas. E a gente meio que finge que essas pessoas não têm defeitos, finge que essas pessoas, finge que algumas delas são muito mau caráter. Então, assim, a gente tem essa visão muito lúdica, às vezes, das pessoas, quando na verdade não é nada disso. Pessoas são pessoas sujeitas a virtudes e a defeitos. Claro que o meio importa, que o meio, que o contexto onde essa pessoa vive, vai fazer com que algumas... Porque se a gente pegar os indígenas, por exemplo, realmente a tendência é que, vivendo daquele modo como eles vivem, a tendência é que essas pessoas sejam menos canalhas do que nós que vivemos na cidade grande. Isso é óbvio, né? Mas não quer dizer que sejam santas. Então a gente tem muito esse defeito de colocar pessoas como santas e outras como psicopatas, né? Por pertencerem a um grupo específico. Não é assim que a coisa funciona. E o David, ele trabalha o tempo todo com isso, desconstruindo isso, essas imagens. E ele, às vezes, pega um grupo de pessoas e coloca essas pessoas aqui em cima para no minuto seguinte derrubar. Sabe? Ele faz muito isso. Ou o contrário, né? Ele derruba e daqui a pouco ele eleva. Ele mostra a realidade. E o olhar dele é sempre esse, muito humano. Ele coloca sempre muita humanidade nas pessoas. É disso que eu gosto. Porque é verdade. A gente é humano, sabe? A gente, às vezes, principalmente ultimamente nas redes sociais, a gente tem essa tendência a demonizar muito um grupo, sabe? E endeusar o outro. A gente tem essa coisa maniqueísta, né? E o David faz isso. E seria trágico se a Netflix cedesse essa chantagem e tirasse o especial do ar porque seria uma forma de censura muito feia, muito grave. E a Netflix se tornaria eternamente refém dessas pessoas, desses grupos. E aí seria um efeito cascata, né? Teria que começar a retirar várias coisas do ar, porque nem tudo é perfeito. Porque sempre vão encontrar um defeito em alguma coisa. E se as pessoas se sentirem empoderadas a esse ponto de silenciar o outro que incomoda, a gente não vai ter mais nada no mundo. A gente vai ter que viver só em bolinhas mesmo. Então vai ter que ter uma Netflix para cada bolha. E mesmo assim elas serão canceladas. Então assim, é um processo perigosíssimo. Que eu espero que a Netflix não caia nessa armadilha. Não cometa esse erro grave. E deixe lá o especial onde está. Ah, mas por que gerou tanta raiva? Bom, gerou tanta raiva porque o David não pode, né? Criticar a bolha trans. E ele faz isso. E ele brinca muito com a coisa do pronome neutro, com a coisa do uso dos banheiros. E ele defende a J.K. Rowling, defende outras pessoas que criticam o transativismo, da maneira como esse movimento propõe as coisas, da maneira como esse movimento se propõe, se coloca na sociedade. Ele faz todas essas críticas. Mas o show inteiro tem um contexto, né? No final ele fecha de maneira brilhante. E assim, se você for uma pessoa muito sensívelzinha, se você for uma pessoa que se ofende muito facilmente, não veja. Eu aconselho a não ver. Porque terão aquelas pessoas que mesmo assim irão ver, e aí vai depender de qual bolha você pertence, né? Se você pertence à bolha queer, na hora que ele for lá fazer a crítica, você vai parar de ver e vai querer realmente cancelar. Mas não vai esperar a próxima piada, né? E tem que esperar. Porque tanto ele pode melhorar, quanto ele pode piorar aquilo que ele acabou de dizer. E o Dave, ele brinca muito o tempo todo, ele provoca muito o tempo todo, ele sabe exatamente controlar o tempo, as pausas, cada gesto, né? É perfeito, porque ele solta às vezes uma coisa que era para ser engraçado, e ele fica ali observando as reações das pessoas, né? Ele é um observador maravilhoso. E ele vai lendo o que é a plateia, qual é a reação da plateia. Ele é perfeito, né? Eu acho ele perfeito. O show anterior a esse é maravilhoso também. Então, assim, mas não é para os fracos. De verdade. E ele, inclusive, brinca com essa coisa das pessoas serem muito sensíveis, se ofenderem muito facilmente, principalmente a bolha queer. Ele fará isso claramente. No show anterior, ele faz uma analogia maravilhosa do nosso movimento, né? Que é um carro sendo dirigido por gays. As lésbicas vão ao lado, no banco do carona. Então, assim, ele faz essa analogia. É maravilhoso quando entra o queer, quando entra a letra Q. Ele é muito bom, porque ele é muito bem informado, inclusive, ele vai se informando muito bem, né? E ele vai lendo as coisas de uma maneira muito boa. Enfim, eu gosto muito, sou fã pela inteligência, pela coragem, pela maneira muito perspicaz, como ele lê a plateia, como ele age, né? Como ele comanda o show. Eu acho sensacional. Então, assim, o que eu fico com medo é que a Netflix caia nessa armadilha de cancelar o show, porque vai ser trágico se ela fizer isso. Mas, enquanto a Netflix não cai nessa besteira de cancelar o espetáculo, o show, eu sugiro que vocês vejam. Mas vejam, gente, com a mente aberta, vejam até o final, não caiam na tentação de ah, não gostei disso, não vou ver mais. Me senti muito ofendido aqui, não vou ver mais. Não. Vá até o final. Não caia nessa tentação de parar de ver. Vá até o final. porque é, sim, brilhante. Porque o final amarra tudo. Porque você vai entender aonde ele quer chegar. E sempre tenha essa ideia de que nem tudo é tão preto no branco, de que nem tudo é tão claramente definido, de que as pessoas não são exatamente como elas se mostram ser. As pessoas não são exatamente o que elas escrevem nas redes sociais. As pessoas não são o que elas dizem nos vídeos do YouTube. As pessoas não se mostram exatamente como elas realmente são. Porque se elas mostrarem exatamente o que elas são, o que elas pensam e de como elas enxergam o mundo, talvez você não gostassem tanto delas. As pessoas não são tão boazinhas. Mas as pessoas não são também tão más o tempo todo. A gente é gente. Somos seres humanos. Coloquem isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Inclusive, o Dave é também um ser humano. Ok, queridos? Vejam. Depois me contem. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.